Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre distribuição de filmes e explicar por que a indústria do cinema dos Estados Unidos considera janeiro como o pior mês do calendário. Enquanto em alguns países, como o Brasil, a organização do mercado em janeiro privilegia filmes, no caso, atrasados, especialmente aqueles na disputa por grandes prêmios como Oscar, Globo de Ouro, Spirit Awards, nos Estados Unidos, no mês de janeiro, nós temos a dinâmica do chamado Dump Season, ou mês de descarte. Então é esse o meu interesse nesse vídeo. Vamos lá. Sobre questão do Oscar e questão do Oscar na janela de lançamentos dos Estados Unidos. Nós temos, como eu sempre falo aqui nos vídeos, a janela celebrada entre outubro e dezembro. Se você tem um filme que quer posicionar para o Oscar, para o Globo de Ouro, para premiações da crítica, você tenta lançar o filme nesse período, geralmente com prévias nos festivais de agosto e setembro, e aí lançamento no país entre outubro e dezembro. Em casos raros, algumas distribuidoras acabam lançando o filme na última semana de dezembro, em Los Angeles e Nova York, para cumprir a classificação para o Oscar, e aí abrem o filme em janeiro no resto do país, é como vai acontecer com Just Mercy, filme da Warner, na temporada de premiações. Ok, sabendo que existe um envolvimento enorme, então, do pessoal com os prêmios, e esses filmes posicionados para o Oscar, por exemplo, são lançados entre outubro e dezembro, e a cerimônia do Oscar geralmente ocorre em fevereiro, nesse ano de 2020, no começo de fevereiro, tradicionalmente para o final do mês, o que sobra para janeiro? Nas últimas duas décadas, na análise de mercado e análise de distribuição, ganhou muita força o termo dump season, que por falta de uma tradução melhor na literatura em língua portuguesa, eu vou traduzir aqui como época do descarte. E nós temos duas razões para as distribuidoras investirem pouco no mês de janeiro, a primeira por motivos climáticos e a segunda por tendências de mercado. Vamos primeiro para as tendências de mercado. Nós temos alguns filmes que a gente já pode falar como filmes dessa época de descarte. São filmes de terror, filmes com matemática, com apelo para os jovens, filmes independentes, ou filmes com algum investimento, só que a distribuidora acaba fugindo do verão do hemisfério norte porque pensa que pode ter um resultado negativo de bilheteria. De qualquer forma, nós temos no período de janeiro o winter break, as férias da universidade, um período que vai da semana do natal, geralmente até a terceira semana de janeiro. Então, da mesma forma que você tem muitos jovens que seriam público em potencial para o cinema, você tem uma outra questão. A questão também da corrida para o Oscar, e existe uma publicidade enorme em torno dos filmes nomeados. Existe a tradição de relançar os filmes indicados para o Oscar na principal categoria nos cinemas. Então, as pessoas querem estar por dentro, elas querem assistir o que não conseguiram pegar durante a temporada de cinema. E esse é um envolvimento que existe no mês de janeiro especificamente. Sobre motivos climáticos, e aí também está a questão do pouco investimento, especialmente em blockbusters. Eu lembro que na região nordeste e centro-oeste dos Estados Unidos, nós temos várias tempestades de neve nesse período. Então, a locomoção é muito mais complicada, especialmente nas cidades menores. Nós já temos alguns estudos interessantes que justamente fazem essa relação de como a neve, como uma semana de tempo ruim, acaba impactando diretamente no cinema e acaba impactando na venda de ingressos. Então, para uma distribuidora, arriscar um filme nessa temporada é muito complicado. Quando elas fazem isso, tem uma data específica, que é o dia de Martin Luther King, que é comemorado na terceira e segunda-feira do mês de janeiro. Então, se você tem um blockbuster para lançar em janeiro, bem provável que vai tentar ser lançado naquela semana, porque é a semana que tradicionalmente também os americanos mais vão no cinema. Alguns países aproveitam justamente essa falta de grandes filmes nos Estados Unidos no mês de janeiro e acabam posicionando seus grandes lançamentos nesse período. É uma dinâmica curiosa também. Teoricamente, a competição é bem menor, mas a maioria dos países, como no caso no Brasil, usa janeiro para colocar em dia os filmes atrasados. Tem também toda a questão relativa às nomeações ao Oscar. Existem filmes que só conseguem viabilidade de distribuição nas salas do Brasil no caso de uma nomeação. Nessa época do descarte, também é muito comum você notar filmes que teriam lançamento posicionado para o final do ano e que acabam sendo adiados. Isso diz respeito à estratégia da distribuidora, que observa que o filme não teve um alcance positivo nas sessões fechadas e que prefere colocar o filme para uma época mais tranquila, tirando da competição do Oscar, mas tentando colher alguns frutos com bilheteria. Então, seria esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado dessa discussão. Isso explica muito também porque o mês de janeiro, seja nos agregadores de crítica ou seja mesmo nas avaliações do público pelo CinemaScore, é o mês com as notas mais baixas, tendo em vista os lançamentos. Certo? Muito obrigado pela atenção. Até mais e tchau. Tchau.